O Palmeiras, que decidiu jogar contra o Atlético no Allianz Parque, sem público, embora pudesse jogar em outro lugar, o Palmeiras é uma questão que a gente já vinha observando desde a temporada passada. O Palmeiras é uma equipe que faz alguns grandes jogos, mas não tem uma média de grandes jogos. Isso é importante frisar. E, contra o Cuiabá, foi exatamente a mesma equipe, e os mesmos 11 jogadores que iniciaram o jogo com o São Paulo. Só que o Cuiabá não se expôs. Fez um gol no começo, jogou fechado, não deu nenhum contra-ataque ao Palmeiras. O Palmeiras só jogou o gol na área, Davidson de cabeça, aí já no segundo tempo e tudo mais. Foi um time pobre de ideias, com dificuldade, e ele sempre tem dificuldade quando está atrás do placar e precisa propor o jogo. E, contra o São Paulo, o Tirônio e o Palmeiras começou o jogo classificado. Vamos lembrar isso, né? Classificado com 0x0. Quanto o Cuiabá, não. Ele começou, entre aspas, já devendo, porque tomou o gol no início e tinha que virar. E foi pobre em ideias. E acho que é uma... Nós estamos pegando a vitória contra o São Paulo, a melhor partida do Palmeiras no ano. Temos que pegar também o recorte do brasileiro. São várias derrotas em série e o empate interior das derrotas em série foi aquele com o São Paulo no jogo polêmico do VAR. São três derrotas e o empate contra o São Paulo naquele jogo e três derrotas depois. Exatamente. Um ponto em 12 disputado. Um ponto em 12, jogando mal as quatro partidas. Ah, não, porque contra o Atlético teve o negócio da expulsão de não sei o que lá. Ah, contra o São Paulo teve não sei o que lá. Contra o Cuiabá não... Não. Jogou mal as quatro partidas no brasileiro e viu a sua liderança pulverizar, evaporar. E com a diferença em relação ao Atlético, Flamengo, São Paulo. Teve semana cheia para trabalhar, recuperar jogadores, pensar em estratégias diferentes. Então, o Palmeiras que no domingo, de novo, não teve seu treinador na beira do campo, está suspenso. Lembra que a gente falou? A expulsão contra o Atlético é que nem o jogador. Não dirige o time na beira do campo. O Abel não foi tão importante no jogo contra o São Paulo para incendiar o jogador, jogar com o time? Não estava no banco contra o Cuiabá. Então, são coisas... Dá para comparar nesse aspecto. Não é abrir mão de alguma partida do brasileiro, como fez o Flamengo do Renato, mas é calcular mal o passo a cada rodada do brasileiro. Então, se o Atlético vier a vencer o Fluminense no Rio de Janeiro, são oito pontos de diferença. Não acho que o Atlético vai ter vida fácil. O Fluminense vai estrear o Marcão. Mas o Atlético vai levar todo mundo. O Atlético talvez poupe na Copa do Brasil, no terceiro torneio de importância. Diferentemente do Flamengo, o Palmeiras já está eliminado da Copa do Brasil, mas o Atlético sabe, sim, que é uma chance única de ganhar o Campeonato Nacional, pontos corridos, o mais difícil da temporada, depois de 50 anos. E o Palmeiras está, entre aspas, facilitando essa situação, porque não conseguiu, numa tabela mais favorável, num calendário mais favorável, sustentar a liderança. Então, assim, por enquanto, o que a gente viu foi uma partida isolada, excepcional do Palmeiras contra o São Paulo, nessa temporada. Não vimos outras. Não vimos outras. Estamos esperando outras. Um time mais regular e um time que saiba, por exemplo, reverter um resultado. Tem uma dificuldade imensa de reverter um resultado, o time do Palmeiras. Uau!